Boa noite para você que está aí acompanhando a gente no blog do Toninho, também no Facebook do Toninho e no canal do YouTube do Toninho Moré. Nós estamos de volta com o Jornal do Blog, o oferecimento Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, na praça ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Vencesdal, assim internet do seu jeito e Vencescred consignado, a loja de empréstimos completa na Rua Campos Salles, em Presidente Vencesdal. Olha, hoje nós tivemos um dia atípico de Presidente Venceslau, atípico digo em termos de tempo, né? Hoje o céu permaneceu nublado durante todo o dia, nós tivemos frio na parte da manhã, um pouco de chuva no período da tarde, alguns pingos apenas, né? E o frio continua. Agora a temperatura é de 19 graus aqui em Presidente Venceslau e nós temos a cidade voltando à normalidade, os postos estão abastecendo normalmente os veículos, né? Gasolina, álcool, todos os postos têm gasolina e álcool e você pode usufruir disso em Presidente Venceslau, a normalidade, né? E o tempo que está aí hoje e promete ter uma noite bem fria em Presidente Venceslau e região. O deputado federal Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade, esteve na manhã desta quinta-feira no anfiteatro da Rádio Presidente Venceslau AM do Sindasp Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo. Na ocasião, o deputado anunciou uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para o município que será utilizada para a pavimentação asfáltica. A reunião contou com a participação de integrantes do Sindasp e secretários municipais da Prefeitura de Presidente Venceslau. Entre eles, Elcio Júnior, chefe de gabinete que esteve representando o prefeito Jorge Duran e também entregou ao deputado um documento de agradecimento em relação ao esforço realizado para a liberação de recursos para o município. Lembrando que o Paulinho da Força é deputado federal e, no momento, faz aí também a sua pré-candidatura para continuar no Congresso Nacional. Ele saiu de presidente Venceslau e foi para a cidade de Caiuá depois da visita que fez aqui na cidade. Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Uma boa notícia para quem pensa em se graduar através de uma educação à distância, o EAD. O prefeito Jorge Duran anunciou que o presidente Venceslau foi contemplado com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Serão oferecidos quatro cursos, Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciaturas em Pedagogia e Tecnologia em Gestão Pública. O polo de presidente Venceslau será na Escola Municipal Dr. Álvaro Coelho. Essa conquista é resultado de muitas gestões da administração municipal que estava postulando a Universidade Virtual em outras ocasiões de abertura de adesão. O prefeito Jorge Duran fez três viagens à capital paulista, protocolando pessoalmente pedido e solicitando intervenção de deputados. É êxito de muito e incansável trabalho nosso. Uma conquista para a população, especialmente para as pessoas que não têm disponibilidade nem recursos para custear um curso superior. Uma vitória do povo venceslauense comemorou o prefeito Jorge Duran. Vamos parabenizá-lo aí por essa conquista que é algo ligado à educação. E você está precisando de dinheiro, né? É claro que você está precisando de dinheiro. E olha, a Vences Crédito Consignado resolve tudo isso para você. E tem a solução imediata. Crédito pessoal, refinanciamento, compra da dívida, financiamento de veículos, cartão de crédito. A Vences Crédito Consignado está situada em Presidente Venceslau, na rua Campos Salles, número 21, no centro. Os telefones para contato 99108-9925 e o telefone fixo é 3271-6635. Vences Crédito Consignado na Campos Salles, em Presidente Venceslau. Foi realizada nesta quarta-feira, dia 6, a formatura dos participantes do programa Supermei, com o tema Costura de Roupas, Blusas, Camisas, Vestidos e Casaco Feminino. O curso foi feito pelo SEBRAE com apoio da Prefeitura de Presidente Venceslau. Estiveram presentes na formatura o chefe de gabinete, Elcio Júnior, o secretário de Assistência Social, Hélder Ramos, o responsável do SEBRAE aqui, de Presidente Venceslau, Bruno Colli, e a presidente da ACIPREV, Odete Andrade. No final do curso, o microempreendedor pode consultar a disponibilidade de um benefício, regras e condições do programa Juro Zero Empreendedor, que pode chegar a um empréstimo para abrir o seu próprio negócio, um empréstimo de 20 mil reais. Esse curso foi feito em um caminhão que ficou situado ali nas proximidades da antiga estação ferroviária de Presidente Venceslau. Negócio bem bacana que teve aí a presença de muita gente participando. Hoje nós teremos mais dois jogos e jogos que são importantes no campeonato de Futebol Society entre os associados da ABB. Jogam às 19h, Farmais, Lojão do Amigo Bonfim, contra Loja Botafogo, JC Veículos. E às 20h, jogam Lice Cosméticos e Viveiro Coroados, Clínica Saúde e Vida. Esses jogos são decisivos, devem decidir aí quais são os times que participarão das semifinais do campeonato interno de Futebol Society da ABB. E a gente encerra aqui mais um jornal do blog. Nós agradecemos aí você que esteve aí acompanhando a gente, né? Através do Facebook do Toninho, do blog do Toninho e também do nosso canal do Toninho Moré no YouTube. Um oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, na praça, ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Vencesdal. Assim, internet do seu jeito e Vencescred consignado. A loja de empréstimos completa, na Campo Sales, em Presidente Vencesdal. Um abraço e uma boa quinta-feira para todos vocês. Tchau!